Estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. Foi lançado há pouco aqui em Brasília o Plano Safra 2016-2017. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Daniela Almeida tem os detalhes. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. O Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017 vai disponibilizar mais de R$ 202 bilhões em créditos ao produtor rural brasileiro. O valor é 8% maior que o destinado ao setor na safra passada de 2015-2016. E o governo federal decidiu também aumentar em 20% os recursos para o custeio da produção brasileira a juros controlados. Durante a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço sobre os últimos seis anúncios de Plano Safra do governo dela. Nós tornamos disponíveis 900 bilhões de reais ao longo desses seis anos. Desses 900 bilhões de reais, 43,3 bilhões eram subvenções. Subvenções estratégicas, porque sem elas o produtor não consegue, não consegue executar, tomar o empréstimo e executar naquele contexto econômico os seus investimentos e o seu custeio. Daí porque é fundamental percebermos que a contrapartida disso foi um retorno fantástico para o Brasil. Dois trilhões de reais. Esta conta, ela sintetiza o que a agricultura é capaz de retornar para o Brasil. E aqui esses números estão abarcando exclusivamente a agricultura comercial. Aqui não estão os números da agricultura familiar. Porque se estivessem, esses números seriam maiores. E após esta cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff deu uma declaração à imprensa sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República sobre abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal. A presidenta Dilma Rousseff também rebateu todas as afirmações do senador Delcídio do Amaral e também disse que estranhou que o assunto tenha surgido às vésperas da votação no Senado Federal do pedido de impedimento. As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral, elas são absolutamente levianas e, sobretudo, mentirosas, conforme já reiterei sistematicamente desde que elas apareceram. Aliás, o senador Delcídio tem a prática de mentir e isso ficou claro ao longo de toda essa questão relativa à sua prisão a partir das gravações. Tenho certeza que a abertura do inquérito vai demonstrar apenas que o senador, mais uma vez, faltou com a verdade, como, aliás, ele fez anteriormente, se vocês estão lembrados, que ele acusava, na primeira gravação, ministros do Supremo. Depois, retirou a acusação daquela gravação, agora acusa a mim. Tenho consciência das mentiras do senador Delcídio do Amaral e acho que a credibilidade do senador é bastante precária. Acredito que é necessário investigar de onde surgem essas afirmações do senador e comprovar. Lamento que, mais uma vez, algo muito grave tenha acontecido. O que foi esse algo muito grave foi o vazamento, o vazamento de algo que pela imprensa eu tomei conhecimento, um vazamento de algo que tudo indica estava sob sigilo, que estranhamente vaza às vésperas do julgamento no Senado. Aqueles que vazaram têm interesses exclusos e inconfessáveis e eu vou solicitar ao ministro da AGU que solicite a abertura no Supremo para apurar esses vazamentos. Esses vazamentos têm uma característica, você vaza, depois, se se caracterizar que nada há, o dano já foi feito. E daí, o que querem com isso? Querem o dano feito. Podem ter certeza que também eu quero dizer que sempre fui a favor de investigações e quero que essa seja investigada a fundo. Inclusive, quero saber quem é o autor ou os autores do vazamento. E no lançamento do Plano Agrícola e Pecuário, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, falou sobre o crescimento do setor nos últimos anos. Segundo a ministra, houve um aumento de 53% das exportações agrícolas e pecuárias e o setor responde hoje por um quarto do PIB e é responsável por 30% dos empregos formais no país. De seguro agrícola, a presidente Dilma aumentou em 100% os recursos para a subvenção do seguro agrícola no Brasil, aumentando a área segurada em 25%, somando um valor de 2 bilhões de reais em seguro agrícola. Mas quero, senhora presidente, como a senhora tem todo o conhecimento a respeito, lembrar aos amigos que o investimento de 900 bi, de 43 bi de subvenção, de 2 bi de seguro agrícola, os produtores do nosso Brasil responderam e devolveram à sociedade 2 trilhões de reais em valor bruto da produção. Hoje, 40 anos depois, e com o fortalecimento dos últimos seis anos de governo, nós aumentamos e representamos hoje 53% das nossas exportações de todo o país. Representamos quase 30% do emprego nacional formal e representamos um quarto do PIB. Acho que não precisamos falar mais nada diante desses números. Os nossos programas, que nós lembramos com tanto carinho, o PSI, o Moderfrota, financiou até a safra 2015-16, 300 mil máquinas por ano, perfazendo o financiamento de 60 mil máquinas, enquanto no governo do presidente Lula foram 37 mil máquinas por ano, no presidente Fernando Henrique foram 27 mil máquinas por ano, a presidente passou de 27, 37, a financiou 60 mil máquinas por ano. A nossa agricultura de baixo carbono, para que nós posséssemos melhorar as terras degradadas, principalmente para a pecuária brasileira, que chegou até aqui o seu esforço próprio. Aparece uma luz no fundo do túnel, a primeiro crédito, com condições de pagamento a longo prazo, com juros subvencionados, para agregar valor às nossas terras em cinco anos, 15 bilhões de reais. O nosso programa de armazenagem, que foi criado na safra 13 e 14, já foram tomados pelos empresários, pelo cerealista, por produtores rurais, 10 bilhões, 0,7 milhões de reais até esta safra 2015-2016. E para a agricultura familiar, serão 30 bilhões de reais na safra 2016-2017. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrusa Nanias, que participou hoje do programa Bom Dia, Ministro, afirmou que o plano prevê juros mais baixos aos produtores, investimentos em assistência técnica e mais apoio à comercialização. Nós tivemos 2014-2015 mais de 23 bilhões, 2015-2016 quase 29 bilhões e agora chegamos a 30 bilhões de reais destinados à agricultura familiar. Eu considero que, além do Programa Nacional da Juventude e Sucessão Rural, de políticas também voltadas para as mulheres, na perspectiva da igualdade de gênero, e criarmos condições também específicas para que as mulheres possam permanecer no campo. Estamos trabalhando a questão dos quintais produtivos. Além desses avanços, eu quero salientar mais dois, que eu acho que são estratégicos. A implantação da ANATER, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que vai levar uma assistência mais constante à agricultura familiar, apoio tecnológico, desenvolvimento de novas pesquisas, também buscando a questão da agroecologia, da agroindústria, do acesso aos mercados e a revitalização, digamos assim, a retomada em novos patamares do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, que chegou a 500 milhões. E nós sabemos que o PAA é um programa estratégico, porque ele garante o preço mínimo ao produtor, especialmente ao pequeno produtor, ao agricultor familiar, ao agricultor camponês, que precisa vender o seu produto por um preço justo e, na outra ponta, ele garante segurança alimentar à população brasileira. Balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira, indica que 21 milhões e 300 mil pessoas já se vacinaram contra a gripe neste ano. O que equivale a cerca de 43% das 49,8 milhões de pessoas consideradas de risco para complicações por gripe no país. O objetivo do Ministério é que pelo menos 80% desse público-alvo sejam vacinados. Para a campanha de vacinação, que vai até 20 de maio, foram adquiridas 54 milhões de doses da vacina, que protege contra os três subtipos do vírus recomendados pela Organização Mundial da Saúde para 2016, a H1N1, a H3N2 e Influenza B. Segundo o balanço, lideram a vacinação até o momento o Amapá com 78,11%, o Distrito Federal com 64,7% e Goiás com 63,5%. Nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais e no site nbr.gov.br.